Obrigado. Obrigado. Não fiquei, não. É normal dele. Falar com isso aí. Jura a vez, Marquinho. É... Não vamos considerar isso, não. A situação, nós já sabemos que tem esse tipo de atitude, que não é legal. É tranquilo. Tem muito crescimento na firma. E nós tínhamos feito um planejamento, que o Marcelo não treinou a semana toda. O Marcelo sentiu um problema na perna aos 5 minutos no segundo tempo contra o Náutico. Não treinou a semana toda. Fez um trabalho, posicionamento tático na quinta-feira apenas 25 minutos. É normal, natural, que não suportasse o jogo todo. Acho que suportou até bastante. Mas ali depois, com a entrada do Chicão, o Chicão começou a desgarrar da marcação dele e começou a dobrar em cima da nossa defesa. Então, acho que foi providencial a saída do Marcelo. Até porque, depois da saída dele, nós até conseguimos ter uma ou duas chances de gols. Claro, se eu não me engano. É uma atitude normal, sem problema nenhum. Um jogador que quer vencer, está fazendo a vida tudo e nos ajudando bastante. Nós somos certos aqui como equilíbrio no quadro dos dois tempos. É para o tempo e o esporte. No segundo tempo, Santa Cruz. Por isso, a patroa não ficou, não foi equilíbrio, mas você era para o esporte. Rapaz, eu acho que ali no segundo tempo, as boas paradas do Santa Cruz iam nos causar problemas. O resultado, eu acho que são as grandes chances de gols. Tem um lance do Vitor ali em cima do Jair no segundo tempo, que nos aflitos deram para quem não der. Então, eu acho que as grandes chances de gols, grandes oportunidades de gols, são as grandes chances de gols, eu não entendi. Mas, acho que na somatória toda, até pelo resultado, por exemplo, os grandes, se acabar um clássico desse, a gente não está de 0 a 0, né? Acho que na somatória toda, o resultado é justo, o esporte leva vantagem para a Ilha do Retiro, para decidir o campeonato lá na Ilha do Mundo.